Estou aqui, meu bebê, estou... O trem não tá assim, né, Lucas? É. Hã? Uma chuvada. Eu amo esse tempo. Aí o povo se acabando ali no surf, olha. Como é que pode, né? Olha, gente. Chavendo mesmo. Ah, eu acho que tem uma série, um filme, alguma coisa. O pessoal não quer fazer nada nesse tempo, você vê aí. Que gostoso. Olha. O povo todo correndo, cagou, tá indo. Ah, embaixo da ponta, o homem tá ali, olha. Eita. Ô, o bichinho tudo agoniado, né? Vem pra pegar um solo, usando as laguas. Volta já, gente, volta já. A palma da criança. Diga aí. Aqui quando chove, chove pra valer, viu? Chove pra valer, hein? Nessa posição que o Brasil perdeu a copa, viu, filho? Gente, volta já, pelo amor de Deus. Vocês saíram de longe, meus bichinhos volta. O sol volta já e você... Eita, raiva do cão que a pessoa vai. Tem uma coisa que eu gosto de morar aqui do lado desse hotel. Porque sempre tá com... Tá carregando o cancavelha dele. Deve dar uma raiva na guta, viu? Vou viajar pro Nordeste, que não é um sol por pessoa. Chega aqui, tá uma chuva, olha. Vai passar rápido. E quem disse que eles foram embora? Pularam tudo na piscina. Tá certo eles, muito bem, meu filho. Tem que valer a diária. Voltar pra... Pularam tudo na piscina, tá? Querem saber de chuva, né, minha filha? Organizando todinho. Pularam tudo. Olha que massa, dá vontade de ir lá jogar com eles, olha. Parece um bando de sopa de letrinha, né? Cozinhando. Olha mesmo, que massa, bonito de ver. Um beijo pra todo mundo. Eu vou ficar aqui olhando, melhor do que esse tag. Eu vou ficar aqui.